Em você eu finalmente encontrei Meu porto seguro, meu lugar de paz no mundo Meu viver, quem dera só eu e você Numa noite sem fim Numa praia, luz da lua e desbolha do mar Eu te quero sempre assim Traz seu corpo pra perto de mim Teu sorriso me faz dirá Que bom que é ter você Aqui E só num segundo, num momento de dizer Que o mais importante quase sempre a gente não consegue ver Quem dera só eu e você Numa noite sem fim As luzes dos seus olhos brilham mais do que Paris Eu te quero sempre assim Traz seu corpo pra perto de mim Teu sorriso me faz dirá Que bom que é ter você Aqui Se ficar mais difícil Deixa eu ser sua solução Pra te mostrar que o impossível é só uma invenção Eu sei Eu sei Do seu lado eu sou o melhor que eu posso ser Eu te quero sempre assim Traz seu corpo pra perto de mim Teu sorriso me faz dirá Que bom que é ter eu vou ser Aqui Aqui Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Não sei